Nesta terça-feira no quadro Olho no Olho com Ney Lima, o entrevistado é o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. O cenário já está posto, os municípios já estão aí firmando seus apoios. Edson vai ser candidato a estadual? É uma possibilidade de Edson ser candidato a estadual. O funcionário Júnior é eletricista. Se ele fez aquele serviço, foi amando de quem? Por que o seu superior não foi penalizado? Mas o secretário de mobilidade naquele momento também saiu. Mas o que o secretário tem a ver com isso? Se o secretário, se o Júnior, ele é submisso à parte do secretário, do diretor de energia de Santa Cruz do Capibaribe? Pegaram o secretário como bode expiatório e o secretário preferiu sair. Eu não vejo a Câmara sendo protagonista em nenhum ato aqui dentro desses praticamente sete meses de gestão aqui na nossa cidade e de um novo presidente na Câmara de Santa Cruz. O que eu lamento é que foi noticiado também que o presidente de alguma forma deu gratificação a sete funcionários que era ligar diretamente a sua estrutura de presidente da casa. O prefeito tem no mínimo, no mínimo, mais de 10 milhões em caixa. Então, passa a impressão que o governo do Fábio tem uma estratégia de investir na saúde. Só uma impressão, porque na verdade ainda não dá para ter uma ideia da cara desse governo. Se isso acontecer, ele bate fortemente na sua gestão, na sua história? Por que eu estou perguntando também? Porque no seu governo, salvo me engano, o hospital materno infantil que existia fechou quando abriu a UPA, não é isso? Então, a quantidade de unidades hospitalares que nós tínhamos no início, nós tivemos no final. Houve apenas ali uma troca. Foi uma área que eu entendo que o governo Edson Vieira não conseguiu emplacar. Se você estivesse respondendo a pesquisa Datafolha, Datafolha, Datavox não, com essas perguntas que foram divulgadas agora recentemente. Por exemplo, o presidente Bolsonaro é uma pessoa inteligente? Como é a resposta? Gilberto pode me dizer ali. Inteligente, pouco inteligente? Alguma coisa assim, ou não inteligente? O presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa, ele é inteligente só, ele é inteligente, eu não vou subestimar a inteligência do presidente Bolsonaro. Pouco inteligente. É inteligente ou é pouco inteligente, você está indeciso. É nesta terça-feira às 19 horas no Programa Independente.